Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cupom SONHO. Vou depositar 100 dólares e vou fazer uma batalha hard core. Se alguém quiser colar, que cole. Eu desafio o guarda-chuva, que o guarda-chuva gosta do desafio. Vamos fazer com 4 participantes, daí uma pessoa vai sair bem. É o seguinte, mas vai começar em uma Chipknife Mini. Que tipo... Ah, difícil, mas vai que. Uma USP Mini, vai que. Uma Win M4, vai que. Uma Win Alp e uma Easy Knife. A gente preenche o miolo da batalha com 4 cover, pra ficar legal. E finaliza na Doppler Ira. Na verdade, dá até pra colocar 3, uma Spirit e uma Doppler Ira. Aí, ó. 131. E aí, tipo... Só com essas 4 caixas aqui, multiplicando pelas 4 pessoas que estão batalhando, é certeza, mas... Não é certeza, mas é muita chance de pagar, pelo menos, o valor da batalha. Tá ligado? Alguém vai sair bem. Alguém vai sair bem. Mas, tipo... O Dream tá aqui, ó. E aqui? E aqui? E aqui? Então, aqui mora o Dream. Aqui é pra encher Profit. Tá ligado? Alguém... Um dos 4 vai sair legal. Será que alguém vai entrar? Eu tô com medo de chamar o bot e o bot ganhar, né? Aí vai sair triste todo mundo. Chat, se você pudesse palpitar aqui agora, qual dos slots você acha que vai ganhar? 1, nós. O que vier do chat. 2, Lucas Bala Leve. 3, alguém que a gente não sabe quem é. Ou 4, que é a outra pessoa que a gente também não sabe quem é. 3 que vai... O 3 tá aberto aí ainda. Lucas Bala Leve vai levar essa na Gude. Caralho, olha a foto do Lucas Bala Leve, mano. É o piu-piu endemoniado. Olha. Ah, vamos fazer um sorteio. O inscrito que ganhar aqui não é bota na batalha. Kennedy McTrava. PicPay, cupom sonho, 100 dólares pra ele aqui. Vai virar 135, 35% de bônus, né? Aí vai ficar faltando 1 na batalha. No caso, pegamos o slot que o chat falou que era o vencedor. Falta 1. Vai você logo? Não. Aí o Zeus aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Boa sorte a todos. M4. Ninguém pegou M4. Alpe. Ninguém ganhou a Alpe. Easy Knife. Lucas Bala Leve levou a faca. Eita. Eita. Spirit. E vai ser decidido na última, tá? Ganhamos, porra! Vamos! Caralho, mané. Foi muito bom. Ah, vou fazer uma batalha aqui. Vamos ver se tem alguém que tá afim de entrar. Fazer de uma caixa coverage. Ó, 15 dólar. Ó, o Lucas Bala Leve tá 1. Bora. A mesma batalha é com 4 vagas. Eu vou em 2 vagas. Caralho, o guarda-chuvinha é tryhard, mané. Ele tem uma conta Smurf. E ele quer comprar logo 2 vagas. Aí, o Tasco Caralho ganhou aí. Levou tudo. Foi mais de 15 dólares? Foi, foi uns 20 dólares. Ele tem 2 contas e ele quer entrar com as 2 na batalha. Tá criado essa daí, ó. Caralho, o guarda-chuvinha, cê é maluco! Só não coloca bot. Tá, tá. Não vou colocar bot, não. Entrou o Lucas Bala Leve, mano. Então é eu e o Lucas contra o guarda-chuva, mano. É eu e o Lucas contra o guarda-chuva que vença a melhor dupla. Tá lá. Easy Knife. Ninguém ganhou a faca. Tá. E deu nóis, irmão! É a navaja que salva, porra! É a navaja que salva! É do chat! É do chat! Tamo com 1.000 dólares em item por 6, chat. 1.000! Eu já tinha desistido dessa batalha do caralho. Eu já tinha falado foda-se. Eu tava perdendo pra caralho. Eu tava em último no rolê. Caralho, mano. Quase que eu vendi minha Desert Eagle Fennec Pocket mais cedo sem querer. Não, mas mesmo se você vender sem querer, é só você chamar no suporte, tá? Chamou no suporte. Explica a situação em inglês. Fala, pô, vendi sem querer aí. É isso que eu tô falando. Pegou faca. Agora o Dream é vir outra faca, tá ligado? Se vier outra faca, ganha quem fez mais saldo. Aí nóis ganha a faca! Mas tem que ser humilde, God Lusca! Tinha que ser eu! Não podia ser o PH! Não podia ser o PH! Tinha que ser eu! Tudo acima de 1 dólar eu vou manter. Tudo acima de 1 dólar eu vou manter pra colocar na lojinha. Essa navaja gama Doppler que tem a opção de pegar qualquer uma dessas skins. Qual vocês querem? Pô, Ursus Blue Steel. Dentro. Fortíssima. Ela é linda. Vai ela, vai ela, vai. Pra fazer sorteio pra vocês vai ser sensacional. Pô, no 1.000 dólares. Vai ter um abastecimento de 5.000 reais em itens na lojinha aí em breve. Guys, aqui no lugar dessa Gunt Doppler. Qual? Pega a Paracord. Pode ser. Bora. Caralho, nós tem outra navaja Doppler que dá pra... Caralho, eu tinha até esquecido dos itens que nós ganhou. Tem outra, dá pra trocar outra parada aqui, clã. É, a luva do tigrinho aí, velho. Fantástico, tá querendo derrubar o tigrinho. Vamos dar uma moral pra ele. Quanto não é pegou hoje? Foi a partir dessa M4. Muito mais fácil eu fazer isso aqui, né? Selecionar item, selecionar tudo, selecionar tudo. 5.804 reais. E ainda tem item pra chegar. Guys, então é isso. Esses itens estão... Os vendedores não mandaram, né? Mas, ó, a gente tem aqui... Vamos colocar o preço aqui do CS Cigonete, velho. 31 dólares. 150 reais. 150 reais. Eu sei que na Steam vai ser mais. 150 mais... 6 mil. 6 mil reais, velho. 1.227 dólares. E eu depositei... Se considerar hoje, foi 1.000... 1.400. 1.400. Só que eu fiz outro conteúdo lá. No dia de hoje, eu depositei 1.400 dólares hoje. 20 mil reais. 1.400 dólares. 4 mil dólares. Olha lá, velho. CSCigol.net, cupom sonho. Em um dia, 20 mil reais. Ah, Saulo, que profite foi esse? Vai sair no canal. Quem tá assistindo esse vídeo aqui, já tem o vídeo no canal. O que que aconteceu? É... Não vou dar muito spoiler, né? Basicamente, eu busquei skins aí pra sortear pra vocês no mês de janeiro. Que é o sorteio mensal de janeiro, entendeu? Vamos juntos, meus lindos. É nóis. Deixa o like se você gostou. Solicitando aqui o resto das skins. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.